O tamanho dessa pitela Rapaz, olha a chuva que tá aqui por trás, que tá vindo Rapaziada, bom dia De manhãzinha aqui na pescaria, cheguei aqui, tô sozinha aqui Muito bom mesmo, não tem nenhum pescador Hoje até que tá limpinho aqui na beira aqui, nenhum pescador fez bagunça, eu acho, essa semana Vou mandar um abraço aí já diretamente pro Nenachou, lá do Codó do Maranhão E mais pro seu filho aí, Pablo, beleza? E vou mandar também um abraço aí pro nosso parceiro aí, Robson Lá de Guarantiga, de São Paulo É do canal Baixa TV Pesca Se inscreve lá se você gostar, tamo junto e vamos pra pesca, hein? Vamos ver se o sol vai cooperar hoje pra nós fazer um assadinho E aí, meus amigos, ó É pequenininha Só tá saindo pequena, mas Vamos ver, se eu começar a pegar a granja eu solto essas pequenininhas Tamanho dessa bitela Tamanho da bitelinha que saiu Olha aí, ó Opa, desvira A bitela que saiu Posso tá melhor pra vocês aí, ó Ó Ó Agora se nós solto as pequenininhas lá, porque Tamanho 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 Tchau, tchau. 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 Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Meu bolso tá cheio já, velho. Vamos embora. O tempo fechou de novo. Trovejando e erlampiando. Eu não vou arriscar, não. Acho que eu nunca mostrei essa mata aqui atrás. Mais um pesão de mamão aí, ó. Show de bola. Lagoa zona top. Pra cá tem outra lagoa, eu fiquei sabendo. Só que a mata é muito fechada. Olha aí. Ventania. Ali é aquele cantinho que eu fico pescando. Aí quando ali tá ruim, que pega muito lambaria e não pega estilápia. Aí eu vou praquele rumo ali, ó. Eu tava lá agora, enchi o poço de peixe. Vou mostrar o resultado pra nós. Vamos embora também, né? Olha. Não vou arriscar também, não. Relampiando aí, tomar um raio na cara. É fatal, ó. Xiii. Cruz, creia. Olha que esquisito aqui dentro da mata. Muito estranho, né, bicho? Nossa, rapaz. Vambora, vambora, pessoal. Vambora. Vambora que o trem tá feio. Me pegou. Vixi, o marido aí vai ficar feio aqui, hein? Olha. Os passarinhos se mandando, ó. Aqui vai cair, ó. O negócio lá, se movendo lá. Ela tá boa. Ela vai lá praquele canto lá, ó. Rapaz. Olha a chuva que tá aqui por trás, que tá vindo. Você é louco, rapaz. Vou preparar minha tralha aqui, mostrar o resultado e vambora. Deixa eu pegar os peixes do bolso aqui. Não sei se dá pra ver aí. Deixa eu colocar o pé aqui pra... Não dá pra ver direito. Lambari pegou, hein? Bastante. Tilapiazinha também aí, ó. Pegou bastante, hein, galera. Pegou bastante do outro lado. Tá relampiando feio, garoto. Olha aí, ó. Xiii. Caraca, meu irmão. Vambora, vambora. Vambora. Olha aí, ó. Fritinho tá garantido, hein? Fora o que nós fez aqui. Vou terminar de comer o meu peixinho aqui. E vou acelerar, galera. Só vamos, só vamos. Galera, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. E é nóis.